Telo espectador, eu ontem, mais de fundo ali, pode colocar, eu ontem disse que, porque eu fiquei numa situação delicada aqui, saí do ar, aí fui no corpo da TV e achei que tinha me derrubado esse, como é que chama? O disjuntor da WEG, olha gente, eu tenho 41 anos de imprensa, vou fazer 54 anos, eu sei as coisas que eu faço, a noção jurídica que eu tenho e a responsabilidade que eu tenho e sabia que ia fazer um estrago isso, porque as pessoas queiram ou não ficam em dúvida do produto, eu sabia disso, mas eu tinha certeza também que a WEG por ser um nome e principalmente do meu estado, é de Santa Catarina, entendeu? É orgulho meu, do meu país, é orgulho do Brasil e vai para o mundo. Então eu queria que eles viessem aqui mesmo, dar uma explicação, sem dinheiro, sem falar com direção, sem nada, porque senão eu também não ouviria, porque eu saberia que teria uma explicação, teria uma explicação para isso. E eu quero dizer para vocês, e até porque eu tenho uma responsabilidade, eu fui eleito deputado federal sem sair de casa, não tinha legenda, mas fui eleito, então eu tenho que atender, e por quê? Porque eu queria ser secretário de segurança, não deputado, essa deputada aí, essas carraças que estão aí, para mim, é tudo óbvio. Mas o povo já deu um prazer para mim. E eu convidei, está aqui no estúdio hoje, o engenheiro Ricardo da Rocha Brando, engenheiro civil, o engenheiro Paulo Rogério Brás, tudo da WEG, e a simpática Andressa C. Pereira, da comunicação institucional da WEG. Uma explicação eles vão dar para nós. E eu achei convincente, sabia? Tudo na vida tem que ser, a gente tem que ser convencido. E até porque, esta parede que eu quebrei ontem, está lá, dando uma martelada, vai, solta, adianta isso aí, adianta, dá para adiantar? Eu fiquei, fiz uma cena, sentei, fiz um estadalhado, claro. Ricardo, eu acho que foi bom fazer isso, entendeu? Foi bom fazer isso por uma simples forma, porque eu acho que você vai poder... Dá licença aí? Dá para ouvir, dá para fechar a porta lá? Obrigado, hein? Porque parece que nós estávamos usando um meio, como todos os... o pessoal da eletricidade faz de forma errada, quer estranhar. Então, eu queria que você explicasse, porque o próprio Gerson, que é o nosso técnico aqui, disse, é o melhor que tem no mercado. Ele disse. E eu disse ontem, entendeu? E não é para agradar vocês, não. Eu disse que a WEG, que faz transformadores para a Celeste, para a EletroSul, para o mundo inteiro, não ia fazer uma porcaria. Então, eu queria que você explicasse o que vocês mediram a amperagem aqui e eu caí de sinal por isso. Então, cheguei à conclusão que foi estranhando. O que é, assim? Salão, primeiro, agradecer em nome da empresa a oportunidade que a gente tem. Na verdade, a gente está fazendo um serviço de utilidade pública, né? Esse produto, ele muitas vezes é instalado de forma errada. E como ele é um produto que visa a proteção da casa das pessoas, às vezes as pessoas põem o dinheiro todo da vida dela para comprar uma casa. E como os eletricistas são praticamente todos autodidatas, né? Eles acabam cometendo o mesmo equívoco que a gente cometeu aqui. O fiozinho que entra aqui dentro, ele é cheio de pequenos fiozinhos. Para facilitar e para ficar uma instalação melhor, usa-se o estanho, que é um produto para juntar aqueles cabelinhos. Porém, quando você junta o estanho aqui e coloca nesse buraquinho... Tá lá, estava mostrando. ...ao longo do tempo, esse estanho vai amolecendo. Certo. E causa um aquecimento. Esse aquecimento desliga. E esse produto... Aí o estanho que foi colocado, que era para unir os fiozinhos... Em vez de ajudar, atrapalhou, Salão. Esquenta. Isso é muito comum, a gente vê em muitos lugares. E eu fiquei conformado porque na hora eles tentaram ligar a chave. O grande desespero das pessoas é aquele mesmo do cara que está no banho. Ele está no banho, começa a se banhar e o disjuntor só desliga quando ele põe o shampoo na cabeça. Ele imagina que o problema é do shampoo. E na verdade, é um aquecimento do disjuntor. Por que o disjuntor desliga quando esquenta? Pode deixar o nome dele o tempo todo. Por que o disjuntor desliga quando esquenta? Porque caso contrário, o fio vai pegar fogo. Seria o que ia acontecer aqui. Certo. Graças a Deus o disjuntor desligou e protegeu a instalação do SBT. Ricardo, eu queria agradecer a direção da WEG, os proprietários. Eu quero dizer para vocês, assim, da WEG, que aqui não entra dinheiro, não entra nada para fazer esse comentário. Até porque eu sou muito independente. Um cara sofrido como eu não tem que estar dando arrego para ninguém. Eu tenho meus compromissos e não tem maracutaia na minha mesa, do dia a dia. Eu quero agradecer porque não falaram em termos nenhum jurídico, nada. Pô, vamos dar uma explicação porque o nosso produto é de primeira. Eu sabia, a WEG é a empresa milionária. Eu sabia, tinha certeza que a resposta ia ser convincente. Tenho convicção disso. Então, eu quero reparar e quero fazer um convite. Eu tenho o Sem Limite, ganho da RBS, da Record, da Bandeirante, ganho todo mundo no sábado, a uma hora. Eu queria convidar, na semana do carnaval, depois do carnaval, no sábado, depois do carnaval, que viesse um diretor da WEG aqui e que a nossa querida Andressa trouxesse as imagens da WEG. Certo, Andressa? E nós vamos passar nesses 43 minutos em homenagem à WEG, porque o salão não teve intenção nenhuma de fazer estrago, não. Entendeu? Foi a minha revolta na hora de dizer que o disjuntor me derrubou. E hoje fica declarado que ele derrubou por volta de proteção, ou seja, um aquecimento no estanho, como é que chama? Numa instalação no estanho. No estanho. O aquecimento do estanho provoca. É a mesma coisa o seguinte, telespectador, você está tomando banho. Eu tive tempo para conversar com os três de um tempão. Você está tomando banho. Aí que a água é mais quente, diminui a água. Aí aumenta a potência da luz. Óbvio que vai esquentar tudo. Estou. Exatamente. Já craque ou não? Está craque. Você está especialista no produto já. E o Gerson disse que era o melhor aparelho de mercado. Que bom. A gente agradece muito. Não querendo te corrigir, mas já te corrigindo. Eu sou um engenheiro eletricista, então a gente poderia falar com muita tranquilidade sobre isso. Então quer dizer, quem comprar o aparelho da WEG, este aqui, tá? E não é comercial. Estou fazendo, entendeu? Não estou pagando nada para o salão fazer isso. Mas eu estou corrigindo o seguinte. Se é seguro, a minha casa pode ter isso aqui. E estou recomendando a vocês que acreditam, piamento e salão. Então, quando está lá aqui, não se põe... Não se põe estranho. Este tipo de produto não, que ele é feito e sofisticado. Exatamente. Sempre o fio limpo. O mais limpo possível. Limpo. Exatamente. Sem estranho. Para evitar aquecimento. Para evitar aquecimento. Para proteção de todo o patrimônio, aquele dinheiro suadinho para comprar a casa. Eu mandei mudar a mesa nossa, nós colocamos um produto que não é de vocês. Era 40, usamos 50 e vocês já sabem o que ele usava. Tem um risco, né? É. E que é um risco, e aí força mais ainda, pega fogo. Então eu gostaria que depois a tua equipe da WEG colocasse esse aparelho. E nós vamos deixar ligado na nossa emissora para ver se tem mais algum problema ou não. Sem o tal, o desgraçado. Não tem um martelo aí para esse stem aí, não tem aqui? Eu esqueci de colocar no ar. Eu ia dar uma porrada nesse stem. E agradecer também ao meu querido Alcide Souza, da RACO, que está aqui presente hoje, fazendo maquiagem em todo mundo. Satisfeito, Ricardo? Sim, queria estender o convite, na verdade, em nome da diretoria, para que você e a direção da empresa conheçam as nossas instalações, onde a gente produz produtos aqui em Santa Catarina, gerando empregos aqui em Santa Catarina, são mais de 15 mil empregos, produzindo produtos para o mundo todo. Gostaria de estendermos aqui o convite para vocês, para que vocês possam conhecer. Vamos pegar o saluzinho aqui, porque o saluzinho é pobre, a velha é rica. Fazemos questão de vim te visitar e te levar. Nós vamos, nós vamos. Então, está convidado? Sem dúvida alguma. O Andressa, que o diretor está convidado, o Sem Limite de Sábado, que depois do Carnaval é de vocês, tá? Eu estou convidando para mostrar da minha pureza, que eu sabia que a empresa, não faço questão nenhuma, contra uma empresa, nossa, genuinamente catarinense, que gera ICMS, emprego para o meu Estado, tá bom, querida? Se fosse uma empresa de fora, te garanto que você não entrava no ar. Ou, se entrasse o saluzinho, estava na outra porta. Mas, como é de Santa Catarina e vieram gentilmente conversar comigo, sem ameaça jurídica, sem botar advogado, sem nada, está aí. Mostra que a empresa é grande, elegante e merece estar onde está. Falou, Roberto Salum, deputado federal, de fato, não de direito, porque a bocaria do partido que eu estava é tão vagabundo quanto a legenda. Volta amanhã.